Bom dia galera, pela quarta vez aqui na Feira do Gado no Campo Grande. Então galera, desde já quero agradecer a Deus primeiramente por estar aqui novamente na Feira do Gado. E quero aqui agradecer os meus amigos lá do estado do Pernambuco, essa galera boa. Desde já quero agradecer a minha amiga Leval pelo presente. Fez uns pequenos chaveiros do meu canal, quero agradecer a ele. Meu amigo Leval do canal, acho que a vida é na roça. Bezerrada bonita. Desde já quero agradecer os meus inscritos, né? Aqueles 426 inscritos que estão inscritos no meu canal. E quero agradecer ao pessoal lá do Pernambuco, a galera boa. Nascimento, Constituição, Serra Tarada. Nosso amigo, Nego do Boito, Pai de Tron. Neves Oficial. Deixa eu ver quem mais tem aqui. Dizinha de Madrida dos Animais. Nossa amiga Bete Oficial. Do canal Bete. Cozinha da Bete Oficial. Nossa amiga Andréa. O Andréa do canal Vem Cade com um pouco Andréa. Nosso amigo Valde Sertanejo, que completou o ano ontem. Meu amigo. Quero também mandar um abraço para o meu amigo Pedro Forense, do canal Pedro Forense. Meu amigo também. O Zé Vaqueiro. O Aditabeira também. Deixa eu ver, tem mais gente aí, mas é porque a gente se esquece, sabe? A gente tem que fazer um... Andar com um papelzinho escrito na folha. Mas é isso. Aqueles que eu for lembrando, eu vou dizendo, galera. E a lama aqui tá grande, galera. A lama tá grande aqui na feira do galho. Bom dia, meu patrão. O preço de hoje aqui é quanto, patrão? Rapaz, esses bilhetes eu tô comprando a três pontos isso daí. Três mil reais. Só garrota, né? E os três machos aqui. Três machos. O senhor daqui da cidade de Campo Grande. Campo Grande, né? Bora em Alagoa, há muitos anos. Quanto tempo mais ou menos o senhor vende gado aqui, né? Quarenta e cinco anos. Quarenta e cinco anos o senhor vende gado aqui? Pai, tem chama, viu? Já tô querendo reparar. Tem uma história muito grande. Como é o nome do senhor? Aldeni. Aldeni, muito obrigado pela sua... Ó, prim, velho. É o homem que tá muito brabo naquele dia, não foi? É, o homem que gosta de montar muito brabo. É, vamos montar hoje aí. Não, nesse não quer ser uma espada do senhor aqui. Arruma outra. Agora eu não tenho coragem, não. Eu vou dar essa garrota aqui hoje. Valeu, senhor Zé. Muito obrigado. Qual o preço de hoje, patrão aqui? Precinho hoje. A três e quinhentos. É só garrota e topo. Só macho, né, aqui? Só garrota e topo aqui, ó. Pra criar. São pra você criar confinamento. São cinco garrotes. Como é o nome do amigo? Como? É você daqui da cidade de Campo Grande ou não? Palmeiras dos Índios, é? Obrigado pela sua... Palavar. Você tem... Melhor pastel da região. Nosso amigo Geraldo do pastel, não é isso? Com certeza. A partir de quanto, Geraldo? Aí hoje, o pastel? Dois reais, eu fiz dois reais. Dois reais e o suco, bro. Por aí vai. O chaveirinho do canal Coisas de Alagoas, feita pelo artesã Adeval Gaspar do canal Arte a Vida na Roça. Você tá fazendo vídeo? Com certeza. Mais um. Vai pra Sergipe. Vai pra Sergipe. É, pra Sergipe. Segue lá. Esse é o nome do meu canal, Coisas de Alagoas. Se pudesse ir lá no canal do amigo. Vai pra Sergipe aqui, ó. Olha, Sergipe aí. Como é o nome do amigo? Jairo lá de Sergipe. Que cidade de Sergipe você é? Nosso Senhor de Lourdes, né? Eu tenho um irmão que mora lá na cidade de Uba-Uba. Uba-Uba e cima mais, né? Uba e cima. Onde mataram aquele rapaz Geraldo, não foi? Geraldo o nome dele, não foi? Que a polícia covardemente matou, coitado. Então é isso, galera. A gente chega na feira e o pessoal olha demais com a pessoa. A partir de quando, meu patrão? O gado tá aqui hoje? Aí é 3.200. A 3.200, né, Lora aí, ó? Bezerrada boa. Tem alguma fêmea aí ou sou macho? Só tem duas fêmeas, né? Essa aqui é uma delas, né? Só bezerrada boa. O amigo é daqui da cidade de Campo Grande ou não? Sou não, sou da município de Olho da Água Grande. Município de Olho da Água Grande. Como é o nome do amigo? Edivane. Edivane. Quer deixar um abraço pro pessoal lá de... Um abraço pro pessoal do Olho da Água Grande. Há quanto tempo você vem de gado aqui na feira de Campo Grande? Há 30 anos. Há 30 anos, rapaz? 30 anos. Eu tenho 41 anos. Eu tava falando com o senhor Neste. Eu tenho 11 anos. 11 anos. Eu tava conversando com o senhor Neste Ante, ele vem de ali. Aquele curral. Naquele lado daquele curral. Ele disse que vem daqui há 45 anos. Tem 30 anos, rapaz. 30 anos. Tem uma história pra contar, né? Tem um curral velho. Curral velho. Isso. Deixar aqui um presente pra você do canal Coisas de Alagoas, viu? Obrigado. Puder seguir lá o canal. Beleza, na hora. Obrigado. Tenha um ótimo trabalho e um ótimo dia. E aí, meu amigo Itamar do canal... O canal não é estímulo. Tudo um pouco. É isso aí. Como é que tá? Primeiríssima. A partir de quanto aqui o gado aqui, meu patrão? 2,5 mil pelo outro aí. 2,5 mil pelo outro aí. Sobe a roda e topa aqui, ó. Como é o nome do amigo? Nenê da balança. Nenê da balança. Perto lá do Jassubá. Isso. Andei muito lá. Quanto tempo você vem de gado aqui na feira de... 20 anos. 20 anos. Olha, o rapaz tá conversando com o rapaz aqui lá e ele disse que tem 30 anos que vende. Mas tem uma história pra contar, né? É. Deixar aqui um presente pra você do canal Coisas de Alagoas. Se puder seguir lá, meu amigo. Um chaveirinho pra botar na chave da moto. Valeu, obrigado e tenha um ótimo trabalho. A partir de quanto, patrão? O gado aqui? A partir de 3 mil, 3 cento, 2 cento, 2 mil. Olha aí, galera. O que é o nome do amigo? É Júnior. Júnior, né? É daqui da cidade de Campo Grande mesmo, Júnior? É o colégio povoado Maraba. É povoado Maraba. Quer deixar algum abraço pra esse olá? Puxa, vem a família. E o meu amigo que tá perto do tempo com o projeto. Isso aí. Quanto tempo o senhor vem de gado aqui nessa feira? Nessa feira aqui já tem mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Tem uma história linda pra contar, né? É. Valeu, obrigado e tenha um ótimo trabalho, viu? Na hora. Na hora. Certo. E a lama aqui tá grande, galera? A partir de quanto, patrão, o jogador aqui? É, a partir de 4 mil. A partir de 4 mil. A partir de 4 mil é todo um rato de paria. E aquela paria ali? O dono saiu, ué. O dono saiu, mas a paria foi de carro, não é isso? Ó, e o dono chegou? Não. Uma amiga é da onde? Campo Grande. Quanto tempo você vem de gado aqui na feira de Campo Grande? Cato de tempo. Cato de tempo, né? Tá certo. Mano, mano, um do... Ó, galera, aqui novo na feira do Cato de Campo Grande, galera, boa. Fazer esse pequeno videozinho que se atrapalha pra vocês verem aqui. Ô, garrote. Ê, filho da mãe. É brabo, ué. Empurrando o meu pé. Eita, filho da mãe brabo. Desse tamanho já é valente. Imagina que eu não crescer, hein, galera? Ê, rapaz. Hoje tem bastante gente aqui na feira do gado. Feira do gado do Campo Grande, no estado de Alagoas. Uma das melhores feiras aqui, hein, gente? Olha aqui, ó. Quem eu encontrei na feira aqui, meu amigo Aderval do canal Arte e a Vida na Rosa, galera. E aí, Lé? Primeiro Aderval. Primeiro. Primeiríssimo. É isso aí. Na moda. Então, galera, o meu amigo Aderval, ele trabalha com artesanato. Olha aí, galera, o que ele faz aí, ó. Aqui, ó. Quem quiser adquirir... Porta-bebida. Quem quiser adquirir um porta-bebida aí, ó, personalizado. A bainha do canivete aqui. A bainha do canivete. É. E o que mais você sabe fazer? Rapaz, bainha de faca foi esvagão, machado, podre de arma. Nós estamos mexendo. É isso aí, galera. Não faço calçado, nem roubo. Quem interessar, chama no zapo aí, né não? É sim, é só no 9992-3655. É isso aí, galera. Falar com... Aderval. Aderval. Valeu, Aderval. Tá a partir de quanto, meu patrão, aqui o gado hoje? 1.700 aí, ó. 1.700 aqui, a bezerrada boa pra você criar aqui, ó. No coxo e no cercado aqui, galera. Vocês são aqui mesmo de Campo Grande? É, no interior. Interior, né? É, no treipu. Valeu. A partir de quanto, patrão, hoje aqui o gado? E a 2.700? 2.200. Ó, uma bezerrinha. A bezerrinha giz, essa, né? Tá boa, vaca leiteira. E a quê? 2.800. 2.800. O senhor é daqui da cidade de Campo Grande mesmo ou interior? O senhor é outro, senhor. Sérgio. Mais um Sérgio de Pano, ó. Tem um bocado de Sérgio de Pano aqui, viu que vende? Olha, mais um Sérgio de Pano aqui, ó. Na hora, beleza. Valeu. Valeu, obrigado e um ótimo trabalho. Uma perguntinha. Quanto tempo o senhor vende gado aqui na feira? Trinta e poucos anos. Muito tempo, viu? Valeu, obrigado e um ótimo trabalho. Ô, bora galera boa do Pernambuco. Chega pra cá, meu amigo, com patrão. Com pra gado, pra fazenda Sarrabunho, com patrão. Tem muito gado. E lama também. Faz o canal Coisa de Alagoas. Vai longe, pra fazer vídeo. Olha o que passa o Zé. Olha, olha. Filma esses aí, sem aqui, ó. Não tem condições não aqui essa lama, não. Mas eu já tô aqui, né? Quem é deslitado. Quem tá na dança tem que dançar, né? A partir de quanto, patrão? O gado hoje aqui? Dois setecentos. São dois bezerros gêmeos, né? É, pareado de hoje. Pareado, ó. Dá uma ótima parede aqui de carro, né? Dá um giro aí pra gente ver, patrão. Olha aí que bezerro top. Dois setecentos. Olha, dois bezerros gêmeos aqui, ó. A partir de quanto hoje, patrão, aqui? A partir de quanto hoje? Olha. E essa vaquinha? Essa vaquinha tá custando quanto hoje? Seis mil. Seis mil reais. Ela hoje tá dando quantos litros de leite coado? Dez litros de leite coado. O que raça a vaca é, hein? Holandês. Holandês. Como é o nome do amigo? Como é o nome do amigo? Entendeu. É daqui da cidade de Campo Grande? Viral da Iquuba. Como? Viral da Iquuba. É, o Lidado Grande, hein? Viral da Iquuba. Ah, já é o Iquuba, não sei onde é, não. Valeu, obrigado. Quer deixar um abraço pro pessoal de lá? Valeu, obrigado e ótimo trabalho. Olha os dois bezerrinhos dessa vaca, como é arrumado. Vale a pena pra você criar uma vaca dessa, viu? Os dois bezerrinhos. Todos os dois machos? É, bebê.